No dia 30 de abril, vem-se a quarta parcela do Imposto Territorial Urbano, o IPTU, aqui em Santa Maria. O carnê pode ser pago nos bancos públicos, Banco do Brasil, Banrisul e Caixa Econômica Federal. Não é necessário solicitar um novo carnê, pois o prazo para o pagamento, que anteriormente era 13 de abril, foi prorrogado pela Prefeitura em função da recessão econômica provocada pelo coronavírus para o dia 30. Portanto, não serão cobrados juros do contribuinte até essa data. Mais informações você pode obter no site da Prefeitura, que é o santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.